Acontece em Poliana Moça nesta quarta-feira. Raquel faz as malas para mudar de casa. Lorena vê e fica chateada com a irmã. Sérgio acaba derrubando o café no computador da empresa. Ele chora de saudades de casa e de ficar junto com sua família. André comemora que Raquel irá ser sua vizinha e pensa em como conquistá-la. Os gêmeos ficam bravos porque Lorena irá ter um quarto somente para ela. O computador de Sérgio gera um curto-circuito e provoca um pequeno incêndio na ONZE. Luísa diz a Marcelo que irá tentar o procedimento de fertilização novamente, mas não no atual momento. Durval chora muito ao ver um álbum de infância de Raquel. Celeste vai até a casa de Otto e o encontra. Tânia está no local e fica brava. Cláudia conversa com Sérgio e pergunta se ele tem outra mulher na jogada. Ele desabafa com a amiga e conta que está morando na ONZE. Celeste discute com Tânia. Agradecimentos com a amiga e conta que está morando na jogada. O que é isso?